E com vocês, Rocine Boa tarde, começa mais um bom de papo Aqui na TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral De segunda a sexta, você tem um compromisso comigo Também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Especialmente você, lavador de caranguejo É pra tirar aquele espelho da pata, né? A lama que vem nele Também, Toninho Sou eu, Bençatil Boneco mais bonito do planeta inteiro Cresceu, moleque, hein? Cresceu de estima CP Brothers Beleza pura, Rocine Tudo bem, Marcos CP? Bonito Como é o apelido da barba dele aí, Toninho? Arranha Sem comentário Também, também Tite Tudo bem, Tite? Olá, Rocine Eu me poupo dessas coisas Tite tá com a camisa bonita ali Cheio de televisão As TVs de antigamente e tal Também o Raimundão Boa tarde, Rocine Tudo bem, Raimundão? Tudo bem Chegou a hora do pensamentos do Raimundão Qual é o pensamento de hoje, Raimundão? O pensamento de hoje é o seguinte Na nossa língua portuguesa Com uma só palavra A gente dá nome a várias coisas Por exemplo Existe a Lima Pra Amolar ferramentas Existe Uma fruta por nome Lima Existe A família Lima Que são excelentes músicos E existe Alexandre Lima Que é um cara sensacional O nosso secretário de cultura Aê Cheio de tecnologia Até porque hoje A boa de papo É a irmã do Alexandre Lima A Gabi King Que vai dar uma aula aqui Vamos bater um papo Vamos saber como é que tá o Alexandre Vai ser tudo super bacana Hoje aqui no Bom de Papo E aí pegando o gancho do Raimundo Essa coisa que significa duas coisas Eu lembrei do cara Que era assim Tipo o Marcos CP Não gostava de trabalhar E saiu de casa Cara Ele chegou A mulher disse Vai pra onde? Ele disse Eu vou na rua Ver os amigos Ela disse Não, pega o dinheiro Vai pagar a conta de água de luz Tá atrasada Deu o dinheiro A mulher trabalhava Pra sustentar o vagabundo Ele chegou na casa lotérica Quando ele olhou lá Tinha uma promoção Compre esse bilhete E concorra a dois carros Ele pegou Comprou o bilhete E concorria a dois carros Eu não sou besta Eu vou ganhar dois carros E foi-se embora pra casa Não pagou a conta de água de luz Quando chegou em casa Realmente Tinha dois carros No outro dia de manhã O carro da companhia de água E da companhia de luz Pra cortar Vagabundo Sem vergonha Não pague não Pra ver Não sei o que é isso Você sabe o que é isso Campeão paga a porta Os vizinhos Tudo vindo O cara subindo Descante Cheguei pro cara Fábio Estou saindo Estou na condicional Racha fora daqui Agora tem uns caras Que são piores Porque eu soube Que o Tonho dos Coros E o Fábio Flores Eles foram pras ruas Mais precisamente Em Campo Grande Cariacica E encontraram um cidadão lá Que deu um trote Na mulher dele Deu uma pegadinha dos coros Vai entrar no ar agora Com esses dois Sem vergonha Pena da mulher dele Eu vi a pegadinha Realmente os caras Não valem nada não Vamos ver o que esse cara Fez com a mulher O Tonho dos Coros E o Fábio dando corda Parece que pintou até o negócio De bicha nordestina Vamos ver Vamos ver lá Vamos lá Pegadinha dos Coros Pegadinha dos Coros Aguinha menininho Tamo aqui Pra fazer mais uma Pegadinha dos Coros E esse rapaz aqui útil Vai completar quatro anos De namoro amanhã E ele quer fazer uma pegadinha Com a noiva dele Ariane Vamos ligar pra Ariane Bora Bora agora Alô Oi amor Oi Aconteceu um negócio Muito estranho Sério? Eu não tenho coragem De falar assim Na sua cara amor Eu conheci outra pessoa E eu não estou conseguindo Ficar as duas Ao mesmo tempo Ela está me impressionando Demais Demais mesmo E eu vou ter que terminar amor Tudo bem Sério? Sério E pô Amanhã a gente vai completar quatro anos E eu não queria Pô Passar uma data assim Estragando Nossa Nossa relação Uhum Tudo bem Eu te entendo Entende? Entendo Também tem outra pessoa Uhum Uhum É porque ela te conhece também E ela queria conversar com você Uhum Ela está me impressionando Demais aqui Uhum Tudo bem Vou passar aqui pra ela Pra te falar Tá bom? Uhum Tudo bem Olha querida Eu vou te falar Eu não queria que Que o Utsu Acabasse assim Mas a gente está Num amor tão grande Sabe Ariane Desculpa Mas a gente já está com romance Já tem três meses É mesmo? É E aí eu disse a ele Eu disse Utsu Você não gosta Mais de racha Você só gosta De mim A gente faz Eu e o Utsu A gente faz Passivo Ativo A gente faz tudo Entendeu? Por isso que eu percebi Que estava meio estranho Na relação Pedindo sempre atrás Um pouquinho Por isso que eu entendi Agora você falou Que você Eu vi você falando aí Que você já está com outro É Eu tenho A outros A outros? É Que bom né Que aí vai terminar tudo Uma boa né Com certeza Então ninguém chifrou ninguém Está tudo legal Não é assim? Claro Olha Sabe o que está acontecendo aqui Ariane? É A realidade Isso é tudo mentira Sabe por quê? Porque quem está falando aqui É o Tonho dos couro Ariane Você acabou de participar Da pegadinha dos couro Esse sacana Está querendo fazer uma homenagem Para você Só que o feitiço Virou contra o feiticeiro Porque você falou Que já tinha outro Ele é muito chifrudo Tá vendo? Olha só É uma homenagem Nossos quatro anos de namoro Que a gente vai fazer amanhã E queria falar que A gente está aqui Com o Tonho dos couro Aproveita a oportunidade Para declarar meu amor Que eu tenho por você Que eu te amo demais Que você sabe disso Que a gente já tem quatro anos De muita briga Muita história E vai ter muito mais Pela frente também Né meu amor? Com certeza Não chore não viu? É um beijo para você Tá bom Obrigada Tchau Beijo Tchau Beijo Muito bom Se você quiser mandar A sua pegadinha Quiser encontrar com o Tonho dos couros E o Fábio Flores Nas ruas Para fazer a pegadinha dos couros Está aqui o número Do nosso WhatsApp Você entra Manda lá o seu recado E combina com a nossa produção O horário de encontrar Para gravar a pegadinha dos couros Que a gente está exibindo aqui E se você quiser mandar vídeos Aqueles vídeos legais No WhatsApp Pode mandar também Que a gente gosta muito E vamos fazer o seguinte Vamos na charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Se souber Conta agora Fala Toninho Só um recadinho antes Se você ainda não levou o nosso show Para o seu evento Entra agora no nosso site TioDio.com.br E a charadinha hoje Está muito difícil Presta atenção Qual a parte do carro Que se originou No antigo Egito Ah, não sei Vocês sabem? Vocês sabem, não? A gente tem que se antenar Para acertar essa charadinha Responde aí, moleque Os faraóis Boa, essa foi boa Essa foi boa Essa foi boa, tá bom Palmas para mim então, né? Obrigado, obrigado E valeu, você merece, Toninho Obrigado, obrigado Eu vou fazer o seguinte Enquanto a gente vai ali No intervalo rapidinho Eu vou tomando o meu café cafuso Aqui, ó Quentinho Maravilhoso Aqui do modo de papo É assim A gente toma O nosso café cafuso Fresquinho E claro que O Cine, o Cite quer um pouquinho Dá um pouquinho para ele também É para conservar a cor, né? Ele gostaria de tomar o café Então é claro que a gente vai tomando O nosso café cafuso aqui E o cafuzinho O seu cafuzinho de todos os dias Você toma aí na sua casa Daqui a pouquinho a gente volta É rapidinho E a gente volta já Com a nossa boa de papo De hoje A Gabi King Irmã do Alexandre Lima Você vai saber tudo Como é que está o Alexandre E também Sobre o trabalho da Gabi Que é maravilhoso A gente volta já já Vamos ali com o CPI Brothers Fica aqui com o seu cafuso Amor matador Todo amor é matador Amor matador É assim Amor matador Amor matador Todo amor é matador Amor matador Acerta menino Acerta menino Isso aí Toninho Se você de casa Precisa ter tranquilidade Confiança Na hora da tomada de decisão Acerta A odontologia É referência Não é mesmo doutora Juliana? É isso aí Rocinha Acerta já tem 4 anos de mercado Mais de 5 mil implantes instalados E por causa disso Muita gente voltou a sorrir Acerta né Rocinha Ela é referência no estado Em prótese fixa É aquele melhor tratamento Pra quem não aguenta mais Usar a dentadura E quer modificar isso aí Quando eu falo em referência É porque lá Os nossos profissionais Além de serem especialistas Cada um na sua área Ainda são muito práticos Porque faz esse tratamento O tempo todo Então se você está sofrendo Com dentadura Venha pra quem é especialista Liga agora pra acerta Né Rocinha É isso aí Não perca mais tempo Eu sou o cliente da acerta E sou super satisfeito Liga agora 3315-2125 Acertaodonto.com.br Acerta Eu indico Acerta menino Legal de volta aqui no Bom de Papo E com a música bonita Essa música é sua aí do É minha de Amaro Lima Amaro Lima Que bacana Amaro Um abraço Amaro Por isso que a gente vai Convidar a nossa boa de papo De hoje Que é a irmã do Amaro Lima Irmã do Alexandre Lima Que faz um trabalho maravilhoso Na área de moda Com Coisas recicláveis Cara Ela faz um trabalho Que a gente vai conhecer A partir de agora A Gabi King É a nossa boa de papo De hoje Legal Gabi Tudo bem? Boa tarde Prazer recebê-lo aqui no Bom de Papo Obrigado Muito bacana o seu programa Adorando A gente tá feliz De receber você aqui Antes da gente começar a falar De moda De economia criativa De design A gente gostaria Eu A banda O Fábio O Toninho E todo mundo que tá em casa A nossa produção aqui Todo mundo que tá em casa A gente gostaria de saber Como é que tá O nosso irmão O seu irmão Amaro Lima Como é que ele tá Alexandre Lima O Amaro eu sei que tá maravilhoso Tocando demais Mas o Alexandre Que a gente sabe que tá passando Um problema de saúde Como é que ele tá? Bom O Alexandre assim De saúde mesmo Ele tá bem, né? Mas com O problema que Ele adquiriu Depois da cirurgia Ele ainda tá Com a consciência mínima Ele Não fala Ele não anda Tá lá Cheio de amor pra dar Lutando É um grande guerreiro Uma pessoa muito querida Por todos Por vocês Que até Me convidaram Pra saber mais Sobre isso Mas é um processo Muito lento De recuperação Dessa parte do cérebro E a gente tá Dando bastante amor a ele Muita oração Sabe? Pra ele Melhorar Né, Gabi? Ele tá pedindo ajuda Ainda Porque O tratamento dele É um tratamento caro Ele não tinha plano de saúde Todo mundo sabe disso Pois é Ou seja A família se sacrifica Mas é bom Os fãs As pessoas Que gostam Através aqui do nosso programa Vou deixar o contato aí O número da conta Inclusive No nosso GC Pra quem quiser Colaborar com a Maro Com a Alexandre Eu confundo os dois Porque eu sou amigo dos dois E fico aquela coisa Então tá aí Pra quem quiser Colaborar Agora Essa família Lima Ela só tem artistas, né? Pois é O teu trabalho Vamos falar do teu trabalho O teu trabalho É um trabalho maravilhoso Assim Que todo mundo elogia muito É Eu peguei Eu assim Comecei a trabalhar Em ateliê Com a minha mãe E Meu pai Na época Ele Meus pais eram dentistas Na verdade Só que eles tinham Gostavam muito Da arte Então eles Exerciam as duas atividades Chegou uma hora Que falou mais alto E meu pai Virou DJ Produtor musical E minha mãe Também resolveu Ser estilista Seu avô também Era palhaço de circo É Meu avô Teve um momento Que foi um circo Acho que em Colatina Que eles moravam Que ele Começou a Atuar Porque já era Uma pessoa engraçada Zé Alegria Que era o nome Do meu avô Que é o pai Da minha mãe Era um maior barato Eu também tive Momentos circenses Também Já trabalhei Em circo No Rio Com o Entrépida Trupe Aqui fundamos um grupo Somos 10 Com o Federico Nicolai Que era do Manimal Que era do Manimal Também E ele Também dançava E a gente Fazia acrobacia É muito bacana Você unir As artes Isso é muito legal Agora O teu trabalho Hoje fundamentalmente Você trabalha com Economia criativa Você faz um trabalho Sim Economia criativa É muito ampla Eu trabalho com design De moda E de souvenirs Eu tenho uma paixão Muito grande Por Vitória Pelo Espírito Santo Daí eu Minha produção Hoje em dia Eu invisto Eu vi que sua roupa Ia cheia Pois é Asas do Espírito Santo Tem umas paisagens De Vitória Eu coloquei as asas Do Espírito Santo Que tem uma beleza Sem igual Trouxe até um presente Para você Que bacana Deixa eu ver aqui Olha só que legal Abri aqui o presente Que eu ganhei da Gabi É Já que eu vim aqui Para Vila Velha Tem essa É porque o nosso estúdio É aqui em Vila Velha Pois é Aí eu trouxe um Olha que bacana Uns desenhos Ao contrário Que massa Aqui a terceira ponte Olha o convento da Penha Que tá pegando aí Bruno Muito bacana isso aqui Né Você pode modurar né É você pode modurar Mas você pode usar É Já tá querendo Tirou o óculos Só pra sacanear ele É Você pode usar Também pra comer Pra comer em cima É um jogo americano né Mas você tem muitas pessoas Que compram Pra fazer um quadrinho Mas muito legal Muito obrigado Bacana demais Bonito demais Tô feliz Ai eu tenho uma série De mais de 100 desenhos né Não mostra mais não Que o CP tá com o olho gordo Ele vai querer tomar Vai querer ganhar também Não ele falou que vai passar Vai passar lá no ateliê Vai adquirir várias coisas Com certeza O seu ateliê fica onde? Fica na Nestor Gomes Que é uma rua Na Cidade Alta No Centro Histórico de Vitória Que agora é considerado Pelo Ministério da Cultura E pela Prefeitura de Vitória Uma lei É um território cultural Lá nós temos Pelo menos 20 empreendimentos Culturais Entre estúdio de gravação Produtora de cinema Produtor cultural Tem o Instituto Goia Que trabalha com Arquitetura e restauração O próprio Palácio Anchieta Faz parte do nosso Corredor Criativo Né? Por isso que a gente chama De economia criativa né? Que são vários setores ali Da cultura Integrados num território pequeno Nossa rua tem o que? 50 metros Que vai da Escadaria Maria Ortiz Ao Palácio Talvez um pouco mais Porque eu não medi Mas é bem pequenininho E se concentra Um grande número de artistas Nessa rua Bacana demais Aproveitar pra convidar O pessoal de casa Pra assistir o show No Coronel Picanha No Ilha do Caranguejo Além do Jardim Camburi O Fábio Flores O Tonho dos Coros A Dilma Eu também O Rocinho Macedo É um show maravilhoso Você não pode perder Nesta sexta 998-376092 É o telefone Pra você reservar A sua mesa E assistir O show Desses caras Em proriso Você vai morrer de rir lá 998-376092 Reserva agora A sua mesa Liga agora Manda o WhatsApp Reserva agora Tá bom? Fazer o seguinte Gabi A gente vai Ali com o CPI Brothers Daqui a pouquinho A gente volta Com mais Gabi E com a surpresa Do terceiro bloco Aqui do Bom de Papo Agua de Benzer Eu vim te buscar A galera da ilha Veio lhe chamar Agua de Benzer Eu vim te buscar A galera da ilha Veio lhe chamar Pois eu te encontrei Você nem olhou pra mim Me disse tudo E foi saindo Me falou que acabou Que a magia terminou E quer mudar a sua vida Legal de volta no Bom de Papo E a nossa Boa de Papo Gabi King Também Gabi Lima Porque a irmã do Alexandre Irmã do Amaro Lima A gente tá falando aqui Sobre o trabalho dela Mas também sobre O Alexandre Lima Que a gente sabe Que tá passando Um momento difícil Mas vai tá logo aqui Com a gente Cantando Tocando o seu violão Né Gabi A família toda Espera ansiosamente Por isso A gente tá aprendendo A esperar com mais calma Porque no começo Estava todo mundo ansioso E acabou que foi parar Todo mundo no médico Pra se cuidar Pra conseguir controlar As emoções Porque faz muita falta Conversar com ele De estar junto A gente sempre tá junto Mas assim De trocar Então Hoje em dia A gente já encara De uma forma mais tranquila Todo mundo Esperando Ele tinha assumido A Secretaria de Cultura Do município de Vitória E a gente esperava Todos os artistas Do Espírito Santo Inteiro Esperava Um trabalho bacana Que ele já tava fazendo Já tava desenvolvendo Um trabalho super legal E a gente imaginava Que agora Nesse período Agora já tava Um trabalho consolidado Porque ele já tinha feito O carnaval Já tinha feito umas coisas Que ele deu o toque dele E infelizmente Não pôde dar continuidade Mas a gente Deus vai ter o tempo dele Vai dar Na hora certa Vai trazer ele Acordar ele E ele vai Ô Rossini Interessante que a Gabi Vestia o Amato do Amaro Quanto o Alexandre Né? Sim Qual a diferença De estilo dos dois lá? Ah, basicamente nenhum Né? Eu que impunho Não, você vai vestir isso Isso vai ficar legal Uma vez Eu fiz uma bata Né? Era uma coisa de reggae Que eles tinham que tocar Um animal E é, sei lá Uma música nova, né? Eu fiz umas batas africanas E eles não usaram De jeito nenhum Né? Uma coisa assim Meio largona, né? Uma coisa Eu falei Pô, uma coisa de reggae Cara, vocês têm que Ser mais ousados Vocês estão no palco Né? Eu sempre Fomentei essa coisa Né? De ser artista Você pode Não usaram Cara, eu fiquei muito triste Você já usava aquela barbinha Diferente, né? Que o CP deve estar Querendo copiar É uma homenagem É uma parceira Agora a gente subiu Por que essa barbinha Então agora Eu não vou mais Criticar a sua barba, não Isso aqui com certeza É uma homenagem ao Alexandre O Gabi sabe disso Ele tá com a barba lá Com certeza Ele tá com a barba Ele tá a mesma coisa Praticamente Fisicamente, né? É... Nesse mundo que a gente Tá vivendo hoje De shopping As pessoas vão pra shopping Comprar roupa de marca Essa coisa toda Tem espaço pra Pra moda autoral Como você faz? É, a gente Tem que fazer O nosso espaço aparecer, né? Como Eu tava te falando Eu tô lá Junto aos criativos A gente tá sempre fazendo Feiras Eventos Pra mostrar o nosso trabalho E cada vez A gente tem Maior número de adeptos Tem pessoas Que tem lojas Redes de lojas E shopping Que vão lá me visitar Comprar o meu trabalho E é diferente É único e... Porque, né? Eu não tô falando Que não tem nada legal No shopping Tem Mas, né? É uma coisa Personalizada É difícil Pro shopping Abraçar isso Mas hoje em dia Inclusive Até temos convites Dos shoppings Da gente estar expondo Lá pra mostrar O nosso trabalho Gabi, agora Assim, o teu trabalho O que é que você poderia fazer Pra melhorar O estilo dos meninos Assim, você acha que tá bom? Como é que tá? Acho que tá bacana Né? Tá? Mas, assim, no meu estilo Eu faria uma coisa mais pop Mais colorida Ou então mudaria sempre Assim, dentro do estilo deles Mas com um toque Né? Da minha marca Que é a cor É... Aí, tá vendo? Mas vocês estão Tão muito bonitinho Usando friocho Coisas com temas capixabas Né? Que eu acho bacana Divulgar Porque o fato Você tem que dizer Que o menino Tão feio São feios Que não sei o que Ele que só anda Com essa roupa aí A semana toda É a mesma roupa, né? Ninguém quer te patrocinar É Lise Lisez Desculpa A camisa É Lise Lisez Mas esse terno O terno fede, né, Toninho? Rapaz, misericórdia Olha o meu nariz É que sabe Olha o tamanho Gabi, a gente hoje Vai encerrar o programa De forma diferente Né? A gente queria agradecer Demais a tua presença Assim, desejar sucesso Do teu trabalho Tô vendo que você ainda É presente também pra gente? É, daqui Continua sendo pra você Só que essa série nova Que é ali Dos meus vizinhos E tudo Eles brincam um pouco Com Né? Com os monumentos históricos Trazendo cinema Que eu vou estar Com uma lojinha Né? De souvenirs No festival De Que bacana, hein? De cinema de Vitória Né? Festival de De cinema de Vitória O famoso Vitória Cine Vídeo Que vai ser junto A Virada Cultural Onde estaremos também No corredor criativo De portas abertas Recebendo esse público Que a gente vai ser incluído Na programação Da Prefeitura de Vitória Aí o convite De vocês irem Né? Visitar lá O meu espaço King Taqueto Que eu tenho Um sócio também Que é o Mauro Que é um artista plástico A gente divide Esse ateliê Quer dizer A gente soma A gente faz também Junto com o Carlos Papel O projeto Chapeleira Que é mais um espaço Pra música autoral capixaba É um projeto super bacana O Papel já teve aqui E falou do projeto Pois é Então é um projeto Assim espontâneo Mas eu acho que a gente Da nossa forma A gente tá ajudando Né? É... Pra música Todas as formas De cultura Né? Que é um sonho Nosso, né? Tanto do Alexandre Quanto de todo mundo Que tá aqui presente Eu acredito, né? Com certeza Do Marcos Que entrou Pra nossa família Né? Começou meio assim Agora já é um popstar Aqui do seu programa Bacana A gente queria agradecer Inclusive pra agradecer A sua presença E homenagear o Alexandre Homenagear toda a tua família O Marcos CP mesmo Fez uma música Compôs uma música A cor da Alexandre E gravou essa música Fez um clipe Junto com outros artistas Com grandes surpresas Que a gente vai ver agora Pra encerrar esse programa de hoje Eu gostaria de te... Vamos ver lá o clipe? Com certeza Obrigado Boa tarde pra você Fica com Deus A gente volta amanhã Aqui no Bom de Papo Vamos com CP e Brothers Com esse clipe maravilhoso Acorda Alexandre Acorda Acorda Alexandre Você que é um grande guerreiro E artista Espírito Santo te espera Vem brilhar Acorda Acorda Alexandre Você que é um grande guerreiro E artista O Espírito Santo te espera Vem brilhar Fez tantas coisas Por nossa cultura O Espírito Santo Está em seu peito Com sua guitarra e sax Com sua guitarra e sax Espalhava o amor Acorda Alexandre Em uma só voz Seu povo canta Acorda Alexandre Acorda Acorda Alexandre Você que é um grande guerreiro E artista O Espírito Santo te espera Vem brilhar My brother Acorda Acorda Alexandre Você que é um grande guerreiro E artista O Espírito Santo te espera Acorda Alexandre Acorda Alexandre